A empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra passou a noite na penitenciária no Recife após ser presa em uma operação contra uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Ela saiu da delegacia direto para a colônia penal feminina do Recife. Por questões de segurança, Deolane é mantida em uma cela reservada enquanto estiver sob prisão provisória. Um relatório do Conselho Nacional de Justiça, divulgado em 2022, revelou a superlotação do local com 190% de ocupação. Eram 542 detentas em 45 celas. A mãe da influenciadora, Solange Bezerra, também foi presa durante a operação e é mantida em uma cela reservada. As duas devem passar pela audiência de custódia nesta quinta-feira. A defesa de Deolane entrou com o pedido de habeas corpus alegando ilegalidade da prisão preventiva. Mas o pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Em uma carta escrita a mal e publicada nas redes sociais, a influenciadora afirma que é inocente e que está sofrendo uma grande injustiça. Quer ficar bem informado? Acesse nosso site, tatiaia.com.br. Acesse nosso site, tatiaia.com.br.